Se algo é possível para qualquer outro homem, também é possível para você. Aceite o que o destino reservou para você. Não dê as coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. O homem comum é exigente com os outros, o homem superior é exigente consigo mesmo. Quando você acorda de manhã, pense no fantástico privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Não existe nada que o impeça de fazer o que deve ser feito. Não se comporte como se estivesse destinado a viver para sempre. Tudo o que acontece depende de você. Enquanto você viver e enquanto você puder, seja bom agora. É você que tem poder sobre sua mente, não os eventos exteriores. Perceba isso e você vai encontrar a força. É loucura esperar que homens maus não façam maldades. Seu dever é ficar de pé e não ser mantido de pé. A felicidade da vida depende da qualidade de nossos pensamentos. Quando você se ofender com as faltas de alguém, vire-se e estude os seus próprios defeitos. Cuidando deles, você esquecerá a sua raiva e aprenderá a viver sensatamente. Os homens são feitos um para o outro, vim-strui-os, ou então, suporta-os. Ama a modesta profissão que aprendeste e contenta-te com ela. Não desprezes a morte ou dá-lhe boa acolhida, como a uma das coisas que a natureza quer. A felicidade do homem depende de si mesmo. Mais penosas são as consequências da ira do que as suas causas. A primeira regra é manter o espírito tranquilo. A segunda é enfrentar as coisas de frente e tomá-las pelo que realmente são. Abster-se de imitar é a melhor vindança. Nada de desgosto, nem de desânimo, se acabas de fracassar, recomeça. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. O melhor modo de vingar-se de um inimigo é não se assemelhar a ele. Se te ocorrer, de manhã, de acordares com preguiça e indolência, lembra-te deste pensamento de levanto-me para retomar a minha obra de homem. Muitas vezes erra não apenas quem faz, mas também quem deixa de fazer alguma coisa. Antes o reprovamento por um gênio do que um louvor de um idiota. A experiência é um troféu composto por todas as armas que nos feriram. Aquele que se casa com uma prostituta logo conhecerá seu mau humor. Prática cada um dos teus atos como se fosse o último da tua vida. Se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando, mas o seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder anular este julgamento agora. Mudar de opinião e seguir quem te corrige é também o comportamento do homem livre. Obrigada por assistir até aqui. Comenta aqui embaixo qual frase você mais gostou.